Eu não tenho nada pra dizer Você parece num momento até saber O quanto eu estou sofrendo Vem, veja através dos olhos meus A emoção que sinto em estar aqui Sentir seu coração me amando Amigos, para sempre o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos, para sempre Amigos, para sempre o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos, para sempre o que nós iremos ser Esquecerei Você é minha vida Tudo o que sonho Tudo o que sonhei e quis para mim Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos, para sempre o que nós iremos ser Não te esquecerei Não te esquecerei Você é minha vida Tudo o que sonhei e quis para mim Bom dia Amigos, para sempre o que nós iremos ser Amigos, para sempre o que nós iremos ser Que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos, para sempre o que nós iremos ser Amigos, para sempre o que nós iremos ser Em plena praia No céu azul brilhava o sol E junto ao mar A meditar coisas de amor Mal poderia Imaginar Imaginar Que ao sol se cor Encontraria Um grande amor E de repente o amor Aconteceu E de repente o amor Aconteceu Um beijo Um beijo então Calou A nossa voz Somente o amor Falou Falou Por nós Por nós O amor E de repente o amor Aconteceu 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 A nossa voz A nossa voz Somente o amor Falou Falou Por nós Por nós A nossa voz 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 Hora A nossa voz Os teus sinais A nossa voz A nossa voz Eu te anuncio nos cintos das catedras Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Na bruma leve das paixões que vêm de dentro Tu vens chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo, ao reto E o sol parando nossas bobas no baral Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos cintos das catedras Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Ah, 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 ah Ah, ah, ah Morena Tropicana, eu quero teu sabor Ai, 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 ai Morena Tropicana, eu quero teu sabor Ai, 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 ai Da manga rosa, quero o gosto e o sumo Melão maduro, saco de juá Jabótica bateu, olha noturno Beijo travoso de um bucajá Pele macia, ai, carne de caju Saliva doce, doce, mel, mel de urso Linda morena, fruta de vez Temporana, caldo de gana Caiana, vou te desfrutar Linda morena, fruta de vez Temporana, caldo de gana Caiana, vem me desfrutar Morena Tropicana, eu quero teu sabor Ai, 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 ai Morena Tropicana, eu quero teu sabor Ai, 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 ai Eu quero teu sabor Morena Tropicana, eu quero teu sabor Ai, 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 ai Ai, morena Tropicana, eu quero teu sabor Ai, 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 ai Da manga rosa, quero o gosto e o sumo Melão maduro, saco de juá Já, já, boteca, bateu Olha no aturo Beijo travoso de um bucajá Pele macia, ai, carne de caju Saliva doce, doce, mel, mel de urso Linda morena, fruta de vez Temporana, caldo de gana Caiana, vou te desfrutar Linda morena, fruta de vez Temporana, caldo de gana Caiana, vem me desfrutar Morena Tropicana, eu quero teu sabor Ai, 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 ai Morena Tropicana, eu quero teu sabor Ai, 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 ai Morena Tropicana, eu quero teu sabor Ai, 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 ai Morena Tropicana Menina linda não tens coração Vivi esgozando e fazendo eu sofrer Você me deu sua fotografia E depois tomou pra me fazer ruer Você me deu sua fotografia E depois tomou pra me fazer sofrer Ruer não preste a saudade e mata E o ciúme destrói qualquer paixão Volte moreninha linda Eu não suporto tanta solidão Venha matar a saudade Que fere sangra este pobre coração Venha matar a saudade Que fere sangra este pobre não Venha matar a saudade Que fere sangra este pobre coração Menina linda não tens coração Vivi esgozando e fazendo eu sofrer Você me deu sua fotografia E depois tomou pra me fazer ruer Você me deu sua fotografia E depois tomou pra me fazer sofrer Ruer não preste a saudade e mata E o ciúme destrói qualquer paixão Volte moreninha linda Eu não suporto tanta solidão Venha matar a saudade Que fere sangra este pobre coração Venha matar a saudade Que fere sangra este pobre coração Menina linda não tens coração Vivi esgozando e fazendo eu sofrer Você me deu sua fotografia E depois tomou pra me fazer ruer Você me deu sua fotografia E depois tomou pra me fazer sofrer Ruer não preste a saudade e mata E o ciúme destrói qualquer paixão Volte moreninha linda Eu não suporto tanta solidão Eu não sei... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto